Oi gente, eu sou o Jonas, tenho 22 anos, eu desde pequeno estudo inglês minha vida inteira e conforme foi passando os anos eu fui procurando várias estratégias para tentar aprimorar o meu inglês, então desde pequeno eu fiz escolas tradicionais depois aí em 2018 eu fiz um curso online também, onde eu consegui me envolver melhor com a língua e tudo mais e eu sempre quis, meu sonho sempre foi de pequeno, ir para os Estados Unidos, estudar, viver a cultura americana eu sempre tive muita paixão por isso, pela cultura e pelo país e aí depois eu vi aquela situação muito distante da minha realidade tanto porque eu não tinha conhecimento, tanto porque eu não tinha dinheiro para conseguir embarcar naquela jornada eu sou atleta de cheerleading, então aqui no Brasil é um esporte muito novo, recente, desde que eu entrei em 2018, 2017 vai crescendo ao longo dos anos, mas ainda está muito pequeno e nessa minha carreira de atleta de cheerleading eu vi várias coisas acontecerem assim entre elas um intercâmbio que teve de atletas internacionais do Navarro College, cheer, que é uma universidade lá dos Estados Unidos do Texas, em Corsicana, que é uma cidadezinha fiquei extremamente apaixonada pela cultura, como eles tratam o esporte lá nos Estados Unidos e eu quis isso para a minha vida baseado nisso eu fui atrás de pessoas que possam me ajudar em relação a isso assim eu encontrei a minha assessora, que ela também é do cheer, ela mora nos Estados Unidos e ela tem uma empresa de intercâmbios e nessa empresa elas estavam fazendo atletas brasileiros irem para os Estados Unidos para estudar e ser atleta então aí ela me falou os passos que eu precisava para acontecer isso entre eles era fazer a prova de proficiência em inglês, que é o TOEF na hora eu fiquei muito assustada porque eu sabia que era uma prova muito difícil que alguns amigos meus já tinham falado e eu vi que eu precisava me preparar muito assim, muito mesmo, e que eu não ia ter essa coragem, essa organização para eu conseguir embarcar nessa jornada sozinha mas foi mais essa questão da fluência mesmo no inglês eu fiquei com muito medo de eu não conseguir fazer a prova porque meu inglês não estava no nível que eu precisava foi aí que eu decidi procurar na internet pessoas que trabalhem com isso ou até cursos que realmente me ajudem a estudar eu tinha feito o inglês online também, eu vi que dava certo fazendo pelo Hotmart então eu comecei a pesquisar foi aí que apareceu várias campanhas, enfim, de outros cursos eu entrei em uma delas que era um professor norte-americano que ele falava também sobre o TOEFL, mas era exatamente só inglês eu entrei numa tentativa de me forçar a aprender a língua mas eu vi que eu não estava também conseguindo acompanhar a aula dele e aí eu fiquei mais frustrada ainda eu falei, não, não é isso que vai me ajudar e aí eu comecei a procurar mais até que surgiu alguns... no Instagram um vídeo da Eli e aí ela falando sobre a preparação dela, como que funcionava foi aí que eu me inscrevi pelo e-mail e aí ia começar um intensivão de acho que uns quatro dias que ela ia falar sobre como preparar para o TOEFL o que era o TOEFL, como que acontecia o curso preparatório Lissato então eu decidi entender melhor sobre aí eu fiz os três intensivões eu fiz o teste lá de nivelamento eu descobri que eu realmente me precisava estudar mais e tudo mais eu vi também que tinha um suporte do grammar no curso dela que era para quem não tinha o nível ainda do inglês que precisava então foi o que me confortou mais ainda que além do curso eu ia ter um suporte da língua em si e aí ela falou umas questões de sonhos de realizações pessoais então assim, quando eu consegui entender que esse meu sonho ele precisava de ajuda que eu não ia conseguir chegar lá sozinho e que isso, no final, esse investimento que eu ia fazer esse tempo que eu ia gastar estudando ele ia valer tudo a pena no final das contas eu decidi fazer o curso foi quando aí eu jamei vocês e aí teve todo aquele... aí teve o... o preparar... o planejamento, né? o planner o cronograma aí eu segui direitinho o cronograma que aí depois, né? eu falei, meu Deus do céu é R$1.500 ali jogado no lixo porque a prova é o valor da cara, né? sim, sim então eu falei, não, vou seguir certinho aí eu fiz todos os dias e aí eu estudava todo dia horários aliados, assim eu tinha... o horário livre que eu tinha eu estudava, sabe? legal e funcionou funcionou pra mim eu sempre mantinha a frequência e aí eu segui esse cronograma certinho e foi aí que eu fiz a prova e consegui fazer é... passei agora já consegui fazer minha admissão na universidade estou só esperando a resposta acho que tudo vai dar certo e vou embarcar pro Texas em agosto no final de agosto nossa, eu pulei de alegria a gente fez uma festa aqui em casa eu falei pra minha mãe mãe, eu passei no top eu não sei o que aí ela começou a pular de alegria não sei o que, não sei o que um investimento que vale a pena no final, né? aquela... aquele intensivão que você fez no começo pra mim falou tudo tipo, que... que aí você visou sonhos e falou do que... do valor daquilo, né? porque não é só uma preparação pra você passar numa prova é uma prova que você vai definir o seu futuro que você vai ficar fora do país que você vai estar realizando um sonho então... é... você sentir confiante em todo o processo te dá mais confiança ainda e vontade de querer chegar lá, né? é diferente de quando você ainda tá meio que largado, assim sem saber por onde começar não tem um cronograma nem um conhecimento suficiente da prova pra poder estudar de uma forma correta porque é uma prova difícil é uma prova difícil nunca na minha vida desde quando eu comecei a fazer inglês que eu imaginaria que eu ia fazer uma prova de proficiência em inglês tipo, pra mim isso era um nível muito hard muito hard 2017 é... quando eu entrei na faculdade eu... eu lembro que eu fui num... num congresso de intercâmbios né? e aí falava sobre várias universidades é como se fosse aqueles... é... aquelas feiras de estudante, assim mais ou menos isso só que era de empresas que fazem intercâmbio que fazem que você estuda fora coisas do tipo e foi lá perto da Paulista aí eu vi que aí eu nem imaginava eu via o quão o pessoal estudava, assim pra fora pra fazer o inglês pra poder fazer a prova pra... e aí eu vi quão difícil era então meio que era muito distante isso pra mim aí depois que esses dias que eu parei pra pensar eu falei nossa, eu lembro que naquela época eu fui pra mim era tão difícil e agora eu fiz a prova e passei sabe? então é... isso que me deixa mais gratificante então com certeza vale super a pena assim fazer o preparatório e aí e aí